Estamos de volta com o terceiro bloco do debate do SBT Interior entre os candidatos à prefeitura da maior cidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. Nosso programa é transmitido em tempo real pela TV e também pela internet. Vamos então conhecer agora as regras deste bloco. No terceiro bloco tem confronto direto entre os candidatos. O tema é livre e a escolha de quem vai responder também. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta em 1 minuto e meio. A réplica e a tréplica terão 30 segundos cada. O candidato não pode ser escolhido mais de uma vez neste bloco. Ok, então vamos lá começar com o sorteio dos candidatos. Vamos ver quem começa então essa rodada de confronto direto. Nelson Bugalho, do PTB. Bugalho, você tem então 30 segundos para pergunta e você pergunta para quem? Escolhe o candidato Daniel. Então, Daniel, depois 30 segundos. 1 minuto e 30, aliás. Vai lá, Bugalho, 30 segundos. Daniel, quais são os problemas relacionados à saúde que você vê em Prudente e como resolvê-los? Qual será a sua política de saúde em Presidente Prudente? Ok, então 1 minuto e meio para a resposta. Bem, a saúde em Presidente Prudente está numa situação muito crítica e nós precisamos de cuidá-la. E para isso, nós entendemos que nós precisamos construir o hospital municipal para atender com exclusividade você que está aí na sua casa. O hospital regional, que é o HR, ele infelizmente tem atendido mais a região e tem deixado muito a desejar para você na sua casa. Tem deixado muito a desejar para toda a população de Presidente Prudente, além de ter sobrecarregado todos os postos de saúde, rupas, tornando filas imensas. Nós conversamos recentemente com várias pessoas na cidade que relataram esperas de 4 horas para poder conseguir um atendimento médico. A situação crítica nós pretendemos resolver dessa forma e para resolver de imediato, porque a construção do hospital leva um tempo, mas para resolver de imediato nós vamos fazer multirão. Vamos contratar médicos e ir até os bairros fazendo multirão, principalmente de especialistas, que é o grande déficit do nosso município. Com isso, nós vamos resolver parcialmente e momentaneamente com os multirões essas filas imensas de espera de 2, 3 anos que as pessoas têm. Então, essa é a nossa proposta. Além de fortalecermos também os postos que apenas estão funcionando num período pequeno e alguns deles sequer estão funcionando. Eles precisam funcionar 24 horas e é assim que nós vamos investir. Postos funcionando 24 horas também. Ok, obrigada, candidato. Sua réplica, Bugalho, 30 segundos. Nós vamos ampliar o programa Estratégia Saúde da Família para os pontos, para os locais que ainda não têm as equipes necessárias. E também temos uma preocupação com as duas pontas, com a criança, adolescente e com os idosos. Vamos criar um pronto atendimento infantil para dar atendimento às crianças de 0 a 14 anos e também um centro de referência do idoso para dar todo o apoio ao idoso. Desde um tratamento com geriatra, oftalmológico, dentistas, enfim, todo o apoio necessário a essas duas pontas, né? Às crianças e também aos idosos. Ok, candidato. Sua réplica, Daniel Grandolfo, 30 segundos. A saúde também não se trata de resolver apenas o problema emergencial. Nós precisamos também de tratar a prevenção na saúde. E é isso que também nós vamos investir. Não só nos PSFs, mas em instrução. Levar para as pessoas instrução para que essas pessoas não caiam em doenças, não fiquem doentes. A prevenção é um outro ponto importante em que nós vamos trabalhar firmemente nos nossos projetos, além de fortalecer os PSFs. Ok, candidato. Então, agora, o senhor é quem começa com a pergunta. E para qual candidato o senhor pergunta? 30 segundos também. Eu pergunto para o professor Donizete. Pode começar. Bem, professor, nós sabemos que alguns candidatos acabam prometendo demais, sem saber realmente as condições reais do município, quanto tem de verba para gastar. Sabemos que o orçamento do município está apertado. Sabemos que não temos muita sobra para poder fazer investimento. Eu pergunto para o senhor. O quanto o senhor pretende gastar no carnaval de presidente prudente? Bom, vamos lá. No carnaval de presidente prudente. Hoje, o carnaval está esquecido. Tanto é que ele foi jogado para bem longe da cidade. Ele foi jogado para o recinto da exposição. O que nós vamos fazer, o PSOL 50? Nós vamos trazê-lo para onde ele jamais deveria ter saído, que é a Avenida Washington Luiz. E nós vamos apoiar todas as escolas à medida do possível, à medida que o seu tamanho, o tamanho da escola, assim requerer. Então, o carnaval de presidente prudente, por exemplo, terá todo o nosso apoio. Aliás, não só o carnaval. Vai voltar para o Washington Luiz, vai voltar dois dias por semana e o carnaval faz parte da cultura. E na cultura também nós vamos fazer um investimento bastante grande. O que esse prefeito aí, aliás, nossos amigos aqui são representantes dele, ele resolveu eliminar simplesmente o festival de teatro. Ora, se não houve planejamento para isso, então avisa a população desde o início. Não, resolveu, por exemplo, eliminar o festival de teatro 15 dias antes do prazo. Teve seis meses, oito meses, aliás, para dizer isso. Não disse. O carnaval, tanto o carnaval como a cultura de prudente, de um modo geral, vai ser muito prestigiada. E nós vamos investir muito na cultura de prudente. Portanto, as escolas de samba de presidente prudente podem ficar tranquilas. 2017, ano do centenário de prudente, o carnaval vai voltar à Avenida Washington Luiz. Ali da estação ferroviária até próximo ali o Instituto Fernando Costa, Escola Estadual Fernando Costa. Fique tranquilo, Folião. Prudente vai haver carnaval de primeira. Ok, candidato. Agora, Grandolfo, 30 segundos para a réplica. Bem, nós gastamos mais de 500 milhões de reais com carnaval. Nós não vamos investir em carnaval. Para nós, cultura é realmente utilizarmos as escolas municipais como forma de cultura, como forma de aprendizado para as crianças. As crianças, vamos tirar a criança da rua para que as crianças realmente utilizem o espaço da escola no outro período, no período da tarde, no período que elas não tiverem. A escola deve ser utilizada o tempo todo como forma de educação e como forma de cultura. Vamos investir sim em cultura. Aulas de piano, aulas de violão. Ok, candidato. Seu tempo se esgotou. Dona Izete, sua réplica, 30 segundos. Bom, completando então, o carnaval vai haver. 2017 já está contemplado no meu governo como ano da retomada da cultura popular em presidente prudente. E, repito, toda forma de manifestação cultural na presidente prudente do PSOL 50 vai merecer o nosso apoio. Fique tranquilo. Se seu filho está estudando Matarazzo ou está se complementando a algum curso, nós estaremos do lado dele. Prudentino, PSOL 50. Ok, candidato. Agora é o senhor quem pergunta para que candidato em 30 segundos, por favor. Ok. Eu vou perguntar então para o nosso querido amigo aqui, José Lemes. José Lemes, me conta o seguinte. Há quanto tempo você é eleitor de prudente? Título registrado em prudente. Ótimo. Respondido isso, me conta. Você realmente conhece os problemas de prudente? Se você conhece, fala um pouquinho do problema da educação ou daquele que mais o aflige. José Lemes, 1,30 para responder. Candidato Dona Izete, eu acho que a gente poderia usar melhor o debate. Mas eu sugiro ao senhor que faça uma pesquisa em prudente. Fale, nós preferamos alguém que vai combater a corrupção ou saber se o cara tem o domicílio eleitoral um ano, dois anos, três anos. Isso aí é irrelevante. Tenho um ano, dois anos, quando você quiser eu tenho, tá? Eu vou combater a corrupção na cidade. Você quer saber dos problemas da educação. Eu te falo. Não são, são vários. Mas o principal problema é a corrupção. E aí de repente eu começo a subir nas pesquisas e de repente o transporte se torna o maior problema. Não é engraçado? Políticos tradicionais. Não tô aqui atacando ninguém. Aliás, não vem aqui atacar ninguém. Vem falar de propostas. Eu vou criar o disciplina escolar. Meu projeto que está no plano de governo. Eu vou implementar metas em todas as escolas de presidente prudente. Vou contratar mais gente do conselho tutelar pra supervisionar essas metas. Junto com o secretário de educação e fazer interlocução entre aluno, família e escola. É assim que se faz, candidato. É assim que nós vamos melhorar a educação em presidente prudente. Esse é meu compromisso. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui. Eu não prometi nada até agora. Campanha sem promessa. É isso que a população quer. Quer alguma coisa diferente. Chega daquela balela. Eu vou doar todo o meu salário pra construir a primeira escola de educação política pra jovens e presidente prudente. É isso que eu vim aqui falar hoje, candidato. Sobre projetos diferentes. É isso que a população espera. É isso que a população precisa. E é pra isso que hoje eu estou aqui. Muito obrigado. Ok, candidato. Donizete, 30 segundos pra réplica. Ok. Para o pessoal, um dos problemas maiores de presidente prudente tem sido a educação. Eu, como educador, a gente tem sentido isso. Então, nós vamos... O pessoal vai capacitar melhor e mais os professores. Toda a rede vai passar por um pente fino, porque nós estamos vendo que nossos jovens não estão saindo da educação, primeira, quinta, quarta série principalmente, como deveria. Então, a educação, você, professor, terá todo o nosso apoio, você será capacitado, será instruído e será o nosso parceiro. Estaremos junto com você. José Lemos, réplica, 30 segundos. Eu quero falar uma coisa pra presidente prudente. Se eu for eleito, esses guardas da SEMAV que estão aí pra aplicar multas e muitas erradas vão ter que arrumar outro hobby. Porque com o salário deles eu vou contratar pessoas do Conselho Tutelar pra fazerem exatamente o que eu tô falando. Supervisionando o aluno e a escola. É isso que a cidade precisa. É assim que você cria comprometimento entre as bases. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mais uma coisa, eu sou o único candidato a prefeito de prudente que não tem o Santinho. Não quero ter, só serve pra estudar a cidade. Muito obrigado. Então, agora a pergunta é sua. Pra que candidato será feita? São 30 segundos. Eu? Isso. Eu escolho pra quem eu quiser? Isso, exatamente. Pode ser pro Bugalho? Pode sim. Tá. Candidato Bugalho. Primeiramente, eu respeito muito. Acho que você é um bom promotor de justiça. Não tô aqui pra te atacar. E, inclusive, acho que você é um bom candidato. É muito difícil. Nossa, mas ele é inimigo. Como pode falar isso? É o que eu acho. Mas eu gostaria de saber, candidato, com todo respeito, o senhor já avisou o Tupan que o senhor pretende combater a corrupção na cidade? E, se sim, qual foi a resposta dele? Bugalho, um minuto e meio, por favor. Bom, primeiro, essa pergunta pode ser feita diretamente ao prefeito da cidade. Eu não tenho procuração de ninguém aqui. Em questão de corrupção, que o senhor tanto fala, eu também o respeito muito, eu sou promotor público há 30 anos. Em 30 anos, eu sempre primei pela legalidade, sempre combati a corrupção, sempre defendi os interesses dos mais necessitados, na área ambiental, na área urbanística, na área de consumidor, enfim, todas as áreas eu atuei como promotor de justiça. No meu governo, isso continuar sendo uma orientação. Eu convivi com a lei durante 30 anos, convivo, aliás, com a lei durante 30 anos. E, nos próximos quatro anos, isso será a mesma tônica. Sou promotor, meu compromisso é com a lei e também sabendo lidar com a lei, tendo sensibilidade quando houver necessidade de ser sensível para com os reclamos da população. Afinal de contas, quando promotor de justiça, enquanto promotor do meio ambiente, eu consegui mais de 200 milhões de reais em aplicação em várias áreas para toda a região. Então, mesmo aplicando a lei, mesmo às vezes sendo duro na aplicação da lei, porque a lei exigia isso, a gente teve bastante sensibilidade para outras áreas de atuação, sobretudo da saúde. Então, essa pergunta, candidato, o senhor não deve fazer a mim. Eu não tenho procuração, como o Donizete falou agora há pouco aqui, eu não represento ninguém. Eu tenho autonomia, sou promotor, sempre tive independência funcional. E, como promotor e como prefeito, continuarei... Candidato, seu tempo. Muito obrigada. José Lemos, 30 segundos de réplica. Não, eu respeito o senhor. Eu só perguntei isso porque a gente sabe que existem as negociações de secretaria, mas não vem ao caso. Presidente, eu vou criar uma comissão independente para fiscalizar e analisar todos os gastos e contratações de todos os secretários do meu governo. Isso é respeito com dinheiro público. Eu estou aqui para propor algo novo para a cidade. Não sou uma transformação e nem quero ser chamado como tal. Mas eu vou me comprometer a combater a corrupção. E vocês vão ver a diferença de um governo que aceita ela e de um que vai combatê-la. Ok, candidato. Bugalho, 30 segundos de réplica. A corrupção é um mal que está presente em todo o país. Não é privilégio de um ou outro ponto. Isso existe em todos os lugares, inclusive dentro do setor privado, não só no setor público. Então, nós temos que dar um outro olhar para todas as questões que envolvem o desalinho com o bem público. No meu governo, isso também será prioridade. E não só no seu, Zé. Isso é uma prioridade que deve ter premissa de qualquer governo, seja em nível federal, estadual ou municipal. Ok, candidato. Bom, como o senhor Nelson Bugalho já foi perguntado e já perguntou, nós então vamos sortear para ver quem é que reinicia, então, essa rodada de confronto direto. Vamos ver. Bom, o Daniel Grandolvo também já foi. Vamos ver se a Regina ou o Dodô, né, que ainda não foram. Vamos ver. Regina, ok? Regina Penati. Tá certo? Regina, você tem então 30 segundos para perguntar. Bom, tem que ser para o Dodô, né? Tem que ser para o Dodô. É. 30 segundos. João Cláudio, gostaria que você respondesse, você tem falado muito sobre essa questão da Santa Casa, de que você vai trazer de volta a Santa Casa. Como é que você vai fazer esse processo de, na sua lógica, trazer de volta a Santa Casa para Prudente ou para a população? Um minuto e meio para a sua resposta, Dodô. Regina, é uma preocupação minha muito grande com a população sempre mais carente. A Santa Casa, há algum tempo atrás, os mais velhos se recordam, ela arrecadava na conta da Caioá um X de toda a população para ajudar a Santa Casa. A Santa Casa equilibrou as contas. A Santa Casa, ela tem dono hoje. Meia dúzia de médicos, meia dúzia de pessoas tomaram conta da Santa Casa. A Santa Casa recebe dinheiro do governo do Estado. A Santa Casa recebe dinheiro do governo federal para atender o SUS, para atender o mais pobre. Só que a Santa Casa em Prudente, ela inverteu os papéis. Ela atende somente o particular e quem tem um bom convênio. Até convênios menos importantes, ela não atende. Então, eu quero, com negociação, com conversa, sentar, porque a Santa Casa, Regina, é do povo de Presidente Prudente. Não é de meia dúzia de pessoas. A Santa Casa, eu quero devolver para a população, porque a Santa Casa é um dos melhores hospitais do interior. E a população de Prudente foi privada disso. Simplesmente, olha, nós não vamos mais atender você. Se você chegar lá passando mal, você vai morrer na porta da Santa Casa. E quem vai chegar lá passando mal, sempre é o mais pobre. Sempre é o cara da periferia. E eu quero, com negociação, com conversa, com política, parcerias, inclusive, resolver o problema. Regina, 30 segundos. Acho importantíssima a discussão da saúde e, principalmente, a saúde de quem mais precisa. O SUS é um dos elementos mais importantes que nós temos construído nos últimos 30 anos no Brasil. É importante que ele seja mantido, é importante que todas as etapas do SUS sejam mantidas. Desde a estratégia de saúde da família, que é a saúde preventiva, lá no bairro, atendendo a todos, passando pelas áreas mais especializadas e chegando, finalmente, aos hospitais. É preciso que todo esse sistema funcione adequadamente e a prefeitura deve ser junto com o SUS. Tempo. Obrigada. A saúde prudente é um caos. Eu fiz uma reunião esses dias no Jardim Sumaré e uma senhorinha falou pra mim, ó, Dodô, aqui no nosso bairro a gente só pode ficar doente na segunda e na terça-feira. A gente tem que combinar com a doença. Por quê? Na quarta, quinta e sexta não tem médico. Então, eu quero resolver o problema da saúde, porque a saúde aflite principalmente os mais pobres. E isso eu vou fazer, Regina. Eu quero assumir um compromisso aqui com você, eleitor de presidente e presidente. Me dê uma chance e eu vou mostrar pra você que eu sou capaz. Ok, Dodô. E então agora você faz a pergunta pra Regina, que te responde 30 segundos, Dodô. Regina, eu gostaria de saber de você o CRAS e o CREAS. O que você pretende na sua possível gestão no seu governo? Obrigada, Cláudio. Bom, a população sabe, eu fui secretária da assistência e pude nesse trabalho fortalecer toda a rede de atendimento de proteção à população. Os CRAS e CREAS são espaços de proteção, são centros de referência da assistência social que permite você especializar e proteger a população lutando contra a violência que a população idosa, as crianças e as mulheres sofrem. Fortalecer toda essa cadeia, essa rede de atendimento foi um esforço da nossa atuação frente à secretaria. Isso fez com que toda a população tivesse finalmente um processo de atendimento gratuito, lógico, porque é público, e que tivesse junto também com as entidades de assistência social, uma rede de proteção efetiva para a população mais vulnerável. No nosso governo, como prefeita, vou ampliar esse trabalho, ampliando o número de técnicos e criando todo um espaço ampliado de atendimento a essa população. É fundamental que a gente possa ter, numa cidade que quer ser igualitária e justa, um atendimento de proteção efetiva de toda a população que ela precisa. Ok, Regina. Agora, Dodô, 30 segundos para a réplica. Eu fiz essa pergunta para você, Regina, porque eu tenho uma preocupação muito grande com o CREAS, com o CRAS, porque atende pessoas em extrema necessidade. E eu liguei a semana passada, e é lógico que eu não me identifiquei, mas o grande problema hoje que eles têm lá é falta de pessoal. Então, eu quero assumir um compromisso com vocês, do CREAS, do CRAS, que nós vamos dar no nosso governo toda a possibilidade de você atender a minha gente, a gente lá da periferia. Regina, mais 30 segundos. É fundamental que a gente possa fazer, ampliar toda essa rede de proteção, atendendo a população. Em Prudente, nós temos cerca de 25 mil famílias que dependem desse tipo de atenção e é fundamental que você possa ter técnicos que possam trabalhar com toda a população. Nós ampliamos esse grupo de profissionais e vamos ampliar mais ainda na condição de prefeita, porque compreendemos e aprendemos a necessidade de todo esse trabalho. Dessa forma, nós fazemos com que as famílias que passam por condições específicas e necessárias possam avançar e modificar a sua condição de prefeita. Muito obrigada. E você, fique por aí para ver no próximo bloco mais uma rodada de confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Lembrando que esse debate, que é o único da TV do Oeste Paulista, também é transmitido pelo portal de notícias sbtinterior.com. As eleições, a gente volta já, hein? Eleições 2016 no SBT Interior, a democracia não tem fronteira. Legenda Adriana Zanotto